Então imagine o seguinte cenário, participar de um jogo crucial em uma Copa do Mundo contra a Argentina. Mas durante o primeiro tempo você começa a sentir tontura e desconforto, a ponto de quase não conseguir retornar para o segundo tempo. Parece uma situação de má sorte, não é mesmo? Pelo menos é isso que a gente imaginava durante anos. Agora pense em descobrir posteriormente que na verdade você foi de forma intencional dopado pelo time adversário. Afim que esse adversário tivesse uma espécie de vantagem esportiva. O tema do vídeo de hoje aborda um incidente em que a equipe argentina armou uma armadilha para a seleção brasileira. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história, o futebol retrô apresenta as causas que levaram a esse terrível incidente, acontecido lá na Copa da Itália, e os dois principais personagens dessa trama. Branco no dia 1º de julho de 1989 estreava como titular pela seleção em competições oficiais, vencendo a Venezuela pelo placar de 3x1 no estádio da Fonte Nova em Salvador. A competição em questão era a 34ª Copa América, que naquele ano foi disputada no Brasil. E na competição sul-americana o Brasil fez valer o fator casa. Passou para a segunda fase da competição disputando um quadricular, acompanhado de Uruguai, Paraguai e Argentina de Carlos Bilhardo. Gravem esse nome, hein? No quadricular, a seleção brasileira despachou o Paraguai e venceu a Argentina por 2x0 com gols do Bebeto e Romário. E na final, em um jogo memorável contra o Uruguai, consagrou-se campeão daquela edição de 89. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo. Em 1986, a Argentina conquistou o título da Copa do Mundo. Após 7 jogos disputados, a seleção sul-americana somou 6 vitórias e um empate, com 14 gols marcados e apenas 5 sofridos. A Copa do Mundo do México entrou para a história com duas cenas, tão emblemáticas quanto geniais. Foi provavelmente a melhor Copa do Mundo de um atleta só. É em questão 9 que Diego Maradona carregou a seleção argentina nas costas. E a Copa ficou marcada para sempre pelo gol ontológico do PIB de ouro, em arrancada do meio de campo e pela famosa mão de Deus, que driblou até a arbitragem e deu a vitória contra a Inglaterra. E essa equipe, campeã no México, era comandada por Carlos Salvador Bilardo. Bilardo era tão talentoso quanto polêmico, quando o jogador Bilardo ganhou fama por ser um dos competidores mais sujos da história. Com sua formação em medicina, surgiram acusações de que ele carregava pequenos objetos pontiagudos, como alfinetes, escondidos para perforar seus oponentes durante as partidas. Em algumas ocasiões, suas táticas eram ainda mais agressivas, sendo acusado de jogar terra nos olhos dos adversários, para prejudicar a visibilidade dos oponentes nas jogadas aéreas. Bilardo, antes de tudo, era obcecado por vencer, e por incrível que pareça, não havia limites em sua busca pelas vitórias. Ele estava disposto a fazer de tudo. É por isso que alguns afirmam que a história que eu vou relatar a seguir aconteceu com sua aprovação. Em 1990, com Maradona e referendada pelo título da Copa de 1986, a equipe Alves Celeste caiu para Camarões por 1x0 na abertura da competição na Itália. A Argentina se recompôs da derrota para os camaroneses, vencendo a União Soviética por 2x0, com o gozo de Truglilho e Burruchaga, e voltou a tropeçar com um empate melancólico contra a Romênia por 1x1. Na primeira fase, a Argentina terminou com 3 pontos em terceiro lugar. Lembrando que na época o Mundial tinha um modelo de classificação diferente dos quais conhecemos hoje em dia. Os 4 melhores terceiros colocados se classificavam para as oitavas de final. E justamente nas oitavas, no caminho dos argentinos, entrou uma certa seleção canarim. Em 24 de junho de 1990, na Itália, brasileiros e argentinos travavam uma partida intensa. Ciente de que o perdedor seria eliminado do torneio, as duas equipes buscavam incansavelmente o gol da vitória. Enquanto estavam no campo para atender a um jogador massagista da seleção argentina, Miguel de Lourenço, conhecido como Galíndice, Adentrou no gramado para atender ao referido jogador, e ofereceu uma garrafa de água para ajudar o brasileiro a se refrescar. Se repararmos bem, o vídeo mostra com clareza duas águas sendo oferecidas. Uma colorida, que é o que o branco bebeu, e outra garrafa transparente, que foi usada apenas pelos argentinos para se reidratar. E em nenhum momento eles beberam da garrafa colorida. E para dar um ar de veracidade nessa história, fica claro também pelas imagens, que o jogador argentino fingiu tomar a água da garrafa, e entregou o recipiente colorido para Galíndice, que por sua vez nada fez para impedir o branco de beber a água da garrafa colorida. Pois o mesmo pensou ter visto os argentinos tomando daquela água em específico. Eu tomei um pouco da água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando a água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira, e eu... Isso foi no primeiro tempo? No final do primeiro tempo, e no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira, e eu... A partir desse momento, o lateral esquerdo começou a se sentir desconfortável, especialmente ao entrar no vestiário durante o intervalo, onde teve a certeza de que havia algo errado com ele. Ainda de acordo com o branco, no segundo tempo, quando entrou em campo, começou a sentir pontura e fraqueza novamente, inclusive comentou isso com o Ricardo. O jogador brasileiro percebeu a trama ao observar durante toda a partida que os argentinos estavam bebendo apenas das garrafas transparentes. O próprio chegou a considerar a possibilidade de pedir ao técnico o Sebastião Lazzarone para deixar a partida, pois alguns movimentos que ele considerava essenciais em campo estavam bastante limitados. Isso aconteceu porque alguém acrescentou algumas gotas de um tranquilizante chamado Ropinol, na água. Maradona, em meia gargalhadas, comentou em um programa de TV argentina em 2004. Outro jogador a ridicularizar o possível fato de branco ter sido dopado foi o zagueiro Ruggieri, também campeão do Mundo em 86. Após beber água misturada com o sedativo, branco teve dificuldades até mesmo para cobrar faltas. Branco até conseguiu se recuperar um pouco no intervalo, mas seu estado grogue durante o primeiro tempo prejudicou seu desempenho no jogo. Como resultado, o Brasil perdeu por 1 a 0, gol de Canígia, e foi eliminado. Após a partida dentro do ônibus da seleção brasileira, branco notou a presença de Maradona pela janela do ônibus ao lado. Maradona olhava para mim através da janela, apontando o dedo e me culpando. No dia seguinte, branco tentava explicar o que aconteceu, mas poucos acreditavam na versão do brasileiro, inclusive a própria imprensa brasileira. O branco contou hoje para o repórter Paulo Lima que bebeu uma água muito estranha no jogo contra a Argentina. Uma água que Maradona não quis beber. Mas também vai tomar a água dada por argentino. A sede é grande, de bola. De acordo com o próprio branco, muitos acreditavam que era apenas uma desculpa para a eliminação da seleção brasileira. Explicar a derrota foi uma tarefa difícil. O lateral teve um desempenho abaixo do esperado e apresentou uma justificativa séria. Na época, ainda existia o grande risco do lateral ser detectado no exame de doping, pois o próprio percebeu que tinha ingerido alguma substância suspeita. Por sorte, não foi selecionada para o exame pós-jogo. Anos se passaram e a saúde de Bilardo e do massagista envolvido se deteriorou. Mas um pouco antes de não ter mais condições de dar entrevistas, Bilardo negou com veia mensa absolutamente tudo. Apesar da CBF ter ameaçado levar o Casa Filho, para uma investigação, nunca houve uma comprovação definitiva. Ninguém recebeu punição. Após aquele Mundial, a Argentina enfrentou um período de seca até pouquíssimo tempo, sem conquistar títulos de grande relevância. Por outro lado, o Brasil se consagrou campeão já na Copa seguinte, com o branco desempenhando um papel fundamental na equipe vencedora. Será que foi um castigo dos deuses do futebol? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu de fato? Vocês acham que Bilardo e Companhia Ilimitada de fato batizaram a água dos nossos jogadores? Ou não passou de uma brincadeira e o Maradona no programa de TV estava só zoando com a nossa cara? O que vocês acham? Deixem nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, considerem se inscrever aqui no canal, porque ele deu trabalho, mas acho que ficou show de bola, hein? Então, valeu galera, curta, compartilhe, comente. Até! E eu falei com o Crespo, né? Aí ele, falando dessa questão desse episódio da água, ele me pediu mil desculpas. Pô, te peço desculpas pelos argentinos, que não é por aí. Eu digo, não, esquece, cara. Já foi, né? Tenho mágoa de ninguém, enfim, já foi. É uma experiência e serviu para que os outros, no futuro, não bebessem a água do adversário. A tampa errada, não! Qual era a cor da tampa, lembra ou não? Não lembra, não, né? Não lembra.